Vamos lá pessoal, eu estou aqui com o gatilho, ele está preso, com uma fita, eu vou fazer a mesma coisa com o outro, só vou retirar aqui, segurar aqui para não perder a mola ou a rachevera, puxo o outro bloco junto, aqui, pronto, está aqui, desmontadinho, vou mostrar para cá, vou fazer aqui a desmontagem dele, a esfera está aqui, não pode perder o reset, aqui eu tiro o pino do outro bloco, e desmonto o gatilho, está aqui, eu vou fazer o seguinte, aperto a trava, passo uma fita nele nessa posição, deixa eu tirar a fita aqui, a fita, que é a fita do Rx, vou usar o lanche,